Você sabia que uma única batalha poderia decidir o sucesso de uma guerra toda? E o que eu te disse que uma cidade no coração da União Soviética se tornou o momento para um dos conflitos mais brutais da história, onde mais de 2 milhões de vidas foram perdidas? Como uma cidade, travada por vento e fogo, conseguiu resistir o poderoso armário do mundo naquela época? Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo então, vou entregar um olho para vocês e vou mostrar como vocês podem fazer essa baita produção e nichar ela dessa mesma maneira. É um nicho que dá muita demanda galera, então vocês podem tentar seguir dessa forma. E claro, se conseguir fazer nessa qualidade que eu mostrei, com certeza vocês vão estar aí na frente de outros canais, beleza? Mas antes disso eu peço a vocês que se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com alguém e também entre lá no nosso grupo do Telegram para bater um papo, nós passamos mil membros galera. Vamos rapidinho para o meu computador, então vou mostrar passo a passo para vocês. Pessoal, estou aqui no meu computador, vou pedir para vocês não passarem o vídeo e acompanhem até o final para vocês pegarem passo a passo de como criar um canal dessa forma, tá bom? Olha só, primeiro de tudo galera, nós vamos pedir para o chat GPT para fazer alguns comandos e nós vamos ter quatro passos nessa aula para produzir o nosso vídeo. Mais precisamente, cinco passos com a edição junto, beleza? Esse canal aqui é sobre um nicho de histórias. Você pode sublinchar histórias de guerra, por exemplo. Olha o que eu fiz, quero fazer um canal no YouTube sobre histórias de guerras mundiais. Quero que me liste cinco histórias. Você pode pedir dez, quinze, vinte, trinta histórias. Pedi aqui somente cinco para ilustrado. Aí ele deu aqui ó, batalha de Stalingrado, Operação Overlord, enfim, cinco guerras mundiais aqui para mim, certo? Eu escolhi uma, eu escolhi a primeira que é a batalha de Stalingrado, certo? O que que eu fiz agora? Agora eu fiz assim galera, prestem atenção em cada um ângulo, tá? Eu vou dar um toque para vocês aqui agora. Não tenham preguiça de estudar. Tem muitas pessoas que observam que acaba pulando algumas partes do vídeo, não quer se atentar, ou quer ficar a parte mais prática, pessoal. Prestem atenção em cada passo. Se vocês querem se diferenciar e fazer algo diferente da maioria, prestem atenção em cada passo, beleza? Preço promocional do nosso treinamento galera, aproveita somente 45,90. Se você quer se tornar um expert em geração de posts para imagem, vídeo, áudio e também roteio, fazer um roteiro bem bacana, esse treinamento é para você. Tem também o módulo bônus, módulo 8, pois tem aulas essenciais para você que quer trabalhar no YouTube. Primeiro link aqui fixado, não perca tempo, preço promocional 45,90. Olha só, voltamos aqui para o computador. Agora o meu comando para o chat GPT é o seguinte, Quero agora que me crie um texto, um artigo para o vídeo do YouTube de 10 minutos, tá? Eu coloco 10 minutos aqui ao princípio, mas depois você pode desenvolver mais caso ele dê menos, beleza? Daí eu coloquei aqui ó, tema 1, batalha de Stanley Grado. Quero que tenha uma introdução com perguntas ganchos bem chamativas. Sempre peça um pergunta gancho. Eu sempre comento aqui da importância da pergunta gancho, que é você logo no início do vídeo questionar algo, entende? Para prender a atenção das pessoas e as pessoas pensarem, a minha resposta está no restante do vídeo. Isso é muito importante, beleza? E um desenvolvimento que prenda a atenção das pessoas. Prontamente ele me deu aqui ó, um título e separou por tópicos. Vamos dizer assim ó, introdução, desenvolvimento com contexto histórico, início da batalha, a virada na guerra, a derrota alemãs, o impacto na guerra. Por que que é importantíssimo ter essas partes, esses tópicos galera? Porque na hora que a gente pedir para gerar o prompt, a gente vai pedir, eu já vou até passar aqui em seguida para vocês se atentarem, olha só. Agora quero que eu me dê três prompts ó, para cada uma das partes divididas, para cada tópico dividido do texto. Quero que sejam prompts bem detalhados, que sejam referentes a cada parte, porque eu quero algo conciso. Aí presta muita atenção em meu computador agora pessoal, para vocês entenderem e para facilitar na hora que vocês forem criar o vídeo de vocês. Vocês viram aqui em cima que estava separado né, introdução, contexto histórico, início da batalha, depois eu pedi o prompt, eu pedi três para cada tópico. Ele deu aqui ó, tópico da introdução, três prompts, contexto histórico, três prompts, você pode pedir quatro, cinco, seis, quanto quiser. O início da batalha, três, a guerra, enfim, todos os tópicos separadinho direitinho para facilitar na hora de vocês gerar a imagem de vocês depois. E principalmente depois quando gerar o áudio, a narração, colocar essa imagem certinho em cima, beleza? Vamos lá, gerou todos os prompts meus, ok? O que a gente tem que fazer? Primeiro de tudo, gerar as nossas imagens. E o que que eu fiz? Galera, presta atenção ó, eu pedi os prompts em inglês aqui no chat Ft já para facilitar a nossa vida. Você pode traduzir um por vez, mas eu coloquei aqui ó, quer todos os prompts em inglês. Daí deu aqui ó, introdução, tudo em inglês, inglês. Daí agora a gente vai gerar um por vez, tá? Você vem aqui, down, ctrl, c e a gente vai utilizar a piquilumen ou a piquilamen, como algumas pessoas dizem. E a gente simplesmente vai mudar algumas poucas configurações. Vou deixar aqui no reality 2, tá? Na versão 2. Aqui nós vamos colocar 16 por 9, para gerar quatro imagens. Eu já gerei todas as imagens que eu utilizei no meu vídeo, tá? Olha só que bacana. Comecei aqui ó, simplesmente colei, coloquei em gerar. Minhas primeiras imagens foram essas, galera. Olha aqui, que fantástico, tá? Depois eu peguei o outro prompt, gerei essa, né? E gerei o outro prompt de essa. E o que que eu fiz? Presta atenção no sentido de organização. Talvez vocês vão pensar, putz, que é algo chato, não sei o que. Mas eu vou dar passo a passo para vocês se organizarem e fazer o melhor material, ok? Olha só, por exemplo, gerei três prompts. Salvo aqui ó, qual imagem desse prompt vocês gostaram mais. Dessa aqui qual vocês gostaram mais. E dessa aqui qual vocês gostaram mais. E olha só o que que eu fiz no meu pintador. Eu separei aqui galera, várias pastas ó. Introdução com texto histórico, início da batalha, enfim. Todos os tópicos da história que o chat IPT me deu. E conforme eu vou gerando a imagem, eu já salvo dentro dessa pasta. Olha só que bacana, tá? Já tá aqui ó, as três primeiras imagens. Depois aqui ó, as três próximas imagens. Igual eu fiz aqui ó, outro prompt do segundo tópico, outro prompt e outro prompt. Gerei os três, salvei ali. Aqui a mesma coisa galera. Vim aqui ó, no terceiro, copiei o primeiro. E vim aqui ó, gerei o prompt, gerei outro prompt e gerei mais um prompt. Puxo ao lado, na pasta correspondente. Presta atenção e faça isso, pra vocês se organizarem melhor, ok? Então assim ó, gerei todas as imagens pra cada prompt específico. Ficou imagens muito legais, bem bacanas mesmo. E o que que a gente vai precisar fazer agora? A gente vai animar cada imagem, beleza? A gente vai criar os vídeos de cada imagem. E olha só, eu inicialmente vou usar a RunawayML aqui no vídeo. Mas vocês podem utilizar créditos de várias outras. Da PicaLabs, da Moon Valley, até mesmo da Meta agora que eles lançaram ali. Ou utilizar os créditos aqui da RunawayML também, beleza? E eu tô com uma assinatura da RunawayML, tá pessoal? Então, eu vou utilizar. E eu digo uma coisa pra vocês, não tô ganhando nada pra dizer isso. Mas se vocês puderem e quiserem investir de alguma forma em algumas plataformas. Pra ajudar no trabalho de vocês, façam. Então assim galera, o que que eu faço agora? Olha só, vocês veem que eu já gerei todas as minhas imagens. Por partes, bem direitinho. Pra não dar confusão. Eu simplesmente vim aqui. Sef. Hoje que eu abri uma pasta, a introdução. Foi puxando ela por uma. Puxei essa, beleza? E coloquei em gerente. E ele me gerou essa daqui, olha que bacana. Certo? Daí eu fui na sequência. Abri de novo. Gerei essa. Essa eu fiquei impressionado da qualidade da imagem que foi gerada. Olha só galera. Já tá aqui na ordem. Olha só. Olha que coisa mais fantástica. Beleza? Tá muito mais. Daí eu gerei todas. Certo? Gerei todas. Bem de boas. E o que que nós vamos fazer agora? Antes de editar, a gente precisa gerar a nossa narração. O nosso áudio. Tá? Também separadinho direitinho. Pra gente conseguir editar de uma maneira mais tranquila. Montar o nosso vídeo. De uma maneira mais tranquila. Então o que que a gente faz? Até vou dar aqui galera. Uma dica. Não uma dica. Eu preferi fazer assim. Inicialmente eu ia fazer esse vídeo em português. Depois eu falei. Meu. Vamos fazer em inglês. Vamos fazer em outro idioma. E eu coloquei aqui ó. Que eu queria toda a história né. Eu selecionei toda a história. Quero toda a história em inglês. Olha só. Vocês veem que eu copiei tudo aqui em português. E o chat me deu em inglês. Por que que ele deu em inglês? Porque eu quero fazer a narração em inglês. E gerar a história em inglês. Como eu mostrei no início do vídeo. Beleza? Então o que que eu faço? Copio. Por exemplo. Para a introdução toda aqui ó. De um conto no C. Vocês podem utilizar qualquer plataforma de geração de voz. Certo? Vou mostrar aqui a ClipChamp. Que é uma plataforma gratuita. Às vezes as pessoas falam. Ah só usa o Filmora. Usa a plataforma só que é paga. Tá? Então assim ó. Vou usar hoje o ClipChamp. Que inclusive em inglês tem umas voz bem legais. Você logra aqui em Google. Tá? Com a conta Gmail do Google. Vem aqui em gravar e criar. Como versão de texto em voz. Daí você vem aqui no idioma galerinha. Tem vários em inglês. Tá? Você pode selecionar alguns. Claro. Coincidindo com um país que você de repente. Quer abordar. Ou algum sotaque. Alguma coisa. Mas o que que eu fiz? Eu tenho que ir da Austrália. E escolher a voz do William. Que eu achei uma voz legal. Simplesmente você cola aqui. Clique em guardar. Depois de guardar ele aparece aqui. E você pode dar um play. Se você quiser escutar. Mas você só vem aqui em exportar. 480. E eu idealizo aqui também galera. Zeny. Pra ficar separadinho. Ou pode ser ver a introdução. Daí no próximo escolhe. O nome do tópico. Bem direitinho. Pra você depois puxar. O problema de edição de fazer. Então você vai fazer isso com todos. Ó. Por exemplo aqui ó. Essa parte aqui. Do contexto histórico. Copia. Volta aqui. Gera mais um. Você vai fazer uma por uma. Depois que você fazer todas. Você vai ter todas as aulas. E faz dessa forma também. Aqui no computador galera. E eu fiz também assim ó. Vídeos. Que foi onde eu salvei. Todos os vídeos que eu. Gerei na roda. O ENL. Pra você ver que por ordem né. Então vai ser muito fácil. Eu só vou puxar. Arrastar pro programa de edição. E aqui também. Outra pasta narração ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certinho na ordem. Pra não ter problema. O que que a gente vai fazer. Agora. Aqui no nosso cap cut. Depois que você puxa todos galera. Aqui ó. O áudio né. Bem tranquilamente aqui. Você vai jogar os três pontos. Em cima do áudio correspondente. Você nota. Que as vezes. Pode acontecer de não dar bem certinho. Por exemplo. O áudio não termina aqui. E aqui termina as imagens. Faltou um pouquinho. Aí você vai ter que ir ajustando. Você pode fazer o seguinte. Pra ajustar. Por exemplo. Colocar algumas imagens mais lenta. Vem aqui ó. Em velocidade ó. Diminuir aqui ó. Ó. Já deu certinho. Então você ajusta. Essas três próximas. Deu um pouquinho mais. Você ajusta. Pra vir até aqui. Então esses ajustezinhos. Você vai fazendo bem de boas. Galerinha. Depois que eu fiz tudo certinho. Aqui. Arrumei tudo certinho. Olha como é que ficou. Você tem que fazer o seguinte. Seleciona as imagens. E você tem que deixar ela do tamanho que vocês querem. Tá. Porque ela fica com uma margenzinha aqui do lado. Então você ó. Faz assim. E ajusta ela bem direitinho. Pra ocupar a tela inteira. Tá. E daqui a pouco a gente vai fazer mais alguns ajustes. Você vê. O vídeo vai ficar completamente profissional. Depois que vocês fizeram isso galera. Como a introdução termina aqui. Vocês podem fazer uma sacada bacana aqui ó. Vim. Transição. Pra dar uma. Enfim. Agora a gente tem que trabalhar nos efeitos. Porque assim ó. Esfeitos ajuda muito também. A dar mais profissionalismo pro seu vídeo. Tá. Eu vou procurar um efeito aqui. Que é o ó. Esmaecer preto. Você clica aqui. Tá galerinha. Daí determinando essa imagem. Ele vai dar um. Ficar preto né. Um fake. E vai continuar a imagem. E o que que a gente vai fazer agora. Galera. Vou fazer o seguinte ó. Presta atenção. Seleciona todos os vídeos aqui. Botão em direito. A gente coloca. Criar clip. Composto. O que que eu vou fazer agora. Botar uma margenzinha. Como se fosse um filme mesmo. A gente vem em mascarar. Retângulo. Puxa isso daqui até aqui embaixo. Mais ou menos. Pra deixar uma margenzinha. E depois ajusta aqui. Beleza pessoal. Olha só como fica legal. Deixando esse espacinho aqui né. Fica muito fantástico. Agora a gente vem aqui em filtro. A gente vai vir aqui em filtros também. E vamos pegar. Filmes. E a gente vai colocar aqui em filtro galera. Que deu um pouco de dramaticidade. Para o filme tá. Por exemplo. A gente pode puxar esse daqui ó. Shinkansen. A gente pode ver. Também vai ficar nosso vídeozinho. Olha que legal. Dá um visual bem bacana. Se a gente acha que tem muito. A gente pode tirar um pouquinho. O que que a gente faz também. Que eu gosto. Ajustes. Ajuste personalizado. Puxamos. A gente aqui ó. Do início ao fim galerinha. A gente vai fazer o seguinte. Clica em cima. Vou colocar um pouquinho de contraste. Certo. E vou tirar um pouquinho de saturação. Beleza. Olha só. Já ficou do jeito que eu quero. Agora a gente vem aqui em legendas. E coloca aqui ó. Idioma de origem. Inglês. E a gente coloca aqui gerar. Depois de gerada a nossa legenda galerinha. A gente faz simplesmente assim ó. Coloca ela um pouquinho aqui para cima. Coloca itálico. Eu não mexo muito. E coloca uma sombrinha para ela aparecer bem. Beleza. E o resultado do nosso vídeo é esse. O que você sabia que uma única batalha poderia decidir o fato de uma guerra toda? E o que eu disse que uma cidade no coração da União Soviética foi o momento de um dos mais brutal conflitos na história. Onde mais de 2 milhões de vidas foram perdidos. Como uma cidade, ravagada por vento e fogo, conseguiu resistir o poderoso do mundo naquela época? O que aconteceu? 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 O Reino União Soviética. O que aconteceu? goal. To destroy the Soviet Union and capture its strategic resources, like the oil fields in the Caucasus. But in the way stood Stalingrad, a city that, besides being a symbol of Soviet power, held strategic importance for controlling the Volga River Route. In August 1942, the Germans reached Stalingrad with a massive force of tanks and planes. The Luftwaffe, the German Air Force, devastated the city with relentless bombings, turning its streets into ruins. But, contrary to what Hitler expected, the Soviets did not retreat. Under the leadership of General Vasily Chuikov, the Red Army soldiers entrenched themselves among the debris and ruins of the city. Here, we begin to see how Stalingrad differed from other battles. Close quarters combat became the hallmark. The term rat warfare was coined as fighting occurred inside destroyed buildings, in sures, and at very short distances. As the winter of 1942 approached, the Germans began to suffer. Hitler underestimated the Soviet resistance and, even more, underestimated Russia's relentless winter. Meanwhile, Joseph Stalin was planning a massive counter-offensive. In November, Operation Uranus was launched. Soviet forces encircled the German Sixth Army, led by General Friedrich Paulus, in a brilliant pincer movement. The German army, now trapped inside Stalingrad, was completely isolated. Imagine the situation, soldiers freezing in the cold, with no supplies, no reinforcements, and surrounded by an unstoppable army. In January 1943, after months of resistance and terrible hunger, General Paulus finally surrendered. This was the first time a German general had surrendered in battle, and the impact was devastating for the morale of the Nazi army. Over 90,000 German soldiers were captured, but few would survive the harsh conditions of Soviet prisoner-of-war camps. The Battle of Stalingrad marked the turning point of World War II on the Eastern Front. From that moment on, the Germans were on the defensive, and the Red Army began its inexorable march towards Berlin. Stalingrad was not just a military victory. It was a demonstration of courage and resistance in one of history's darkest moments. For the Soviets, the battle symbolized their ability to defeat Nazism. For the Germans, it was the beginning of the end. The psychological and strategic impact of this defeat was felt around the world. The battle also revealed the brutal consequences of total war. With over 2 million dead, Stalingrad became one of the bloodiest conflicts in history. The suffering of the civilian population was immense, and the city was practically destroyed, but it never surrendered.